Viva Malta, o meu nome é Ruben de Banco, eu sou o Stand Up Camíria e hoje nós estamos no Mel Marés Vivas. Estão-se embora? Sim senhora pá. Mas atenção, porque nós não estamos no Mel Marés Vivas sozinhos. Quem é que nós temos connosco? Não estão à espera. Hugo Soares. Outra vez. Olá. Minhas queridas, quem é que vocês vieram ver hoje? O Jeba Alvin e a Carolina Zanes e o Baro Tinoco. Ou seja, você não se sabe se quer mandar o cu se quer chorar. Está a mandar mensagem a quem? Ai que susto! Ai que susto o quê? Eu sou assim tão feio! Meu Deus, minha querida, vem cá ver quem? Não me diga! É cega, está a ver? Que é isto? Bem, se você agarra tudo com essa vontade, coitado homem! Minha querida, está a descansar? Sim, é verdade. Mas não tem cama em casa? Se calhar fica mais barato o bilhete para o Mel Marés Vivas do que alugar um quarto. Já dizia aos Jovens Guerreiro. E aqui um gajo mete a música dos Jovens Guerreiro. Vais dançar a noite toda? Ai claro que vou! Mas tu sabes dançar? Claro que sei! Não posso, mostra lá! Como não? Pois é! Pá! Pois não é da música, é! Minha querida, quem é que vai ouvir hoje? Todos! Todos? Não há ninguém especial? Não! Vai ver o palco principal ou vai ver outros palcos? Principal! Só o principal? Só o principal! Não vai ao palco média? Olha que vai lá estar um homem lindíssimo com uma camisa... Imagino que ele era assim parecido com ele, não dizia que homem? Claro que sim! Então pode dizer... Diga lá novamente! Que homem! Obrigado! Sabes! Há uns que vão para as novinhas, eu vou para as velhinhas! É um bocado como a comida! Há quem goste de bife de frango, eu prefiro carne maturada! Animadinho! Gastão! Vai ficar aqui para ver o J Balvin? Sempre! Há pessoas com sorte! Primeira de fila, lugar sentadinho, sim senhora! Porquê é que tu meteste logo em posição para falar assim? Ai eu quero tanto falar, agora não vou falar contigo! Como é que estás mamãe? Estás aqui com quem? Ansiosíssimo! Com as minhas duas... Com a minha melhor amiga e a minha namorada! Mano tu ias fazer merda! Não! Namorou há 3 anos! Diz uma cena! Que idade é que tu tens? 17! Tu namoras com ela desde os 14 mano? 14! Sabes que há mais! O que é que tem aqui dentro do saco? Um hambúrguer acho eu! Tem muito bom aspecto! Obrigada! E o hambúrguer também! Minha querida, se não é inscrição onde é que comprou o seu outfit? Não interessa! Ah! Tá bem! Só queria saber! Não sabia que casava, vendia redes mosqueteiras! Vamos para o palco comédia porque daqui a 20 minutos eu estou entrando em palco! O público do palco comédia já está sentado esperando a chegada dos comediantes! Pessoas que vêm descansar! Restava sem energias! E acima de tudo, ri a bom ri! Venceram com um enorme aplauso, Rubem Branco! Espera, viu o espetáculo? Vi todo! Gostou ou não? Gostei! Gostei muito! Todos vocês vivem um espetáculo? Sim! O que é que acharam? O gajo de camisa foi o melhor! Por acaso o gajo de camisa estava... Olha, olha, por acaso, sim senhora! Até ficou aqui com um efeitozinho do raio! Muito engraçado! Até fica espanoleiro dos olhos! Isso já era! Tem umas calças muito bonitas! Não é daquelas que se fizer assim para cima fica com outro padrão, ou é? Não, não! Ficam transparentes! Oh mulher! Estás fora desta merda! Minha querida, o que é que está a achar? Acabei de chegar! Ok! Diz uma coisa! Vestiste-te à pressa ou não? Sim, bastante! Ou seja, não tinhas t-shirt? Envolveste-te em papel de alumínio? Com certeza! É o mais fácil, o mais barato! E sai mais rápido? Exatamente! Atrevida! Atrevida! Que homem! Não chores! Eu sei que a música é bonita, mas não chores! Está a pensar no eixo porquê? Até ao J Balvin tu vais te levar com a Tinoco e com as Joandas! É! Ou seja, tu vais chorar, chorar, ai o meu eixo era uma merda! Vou comer, vou comer! Quem? Não, vou comer! Ah, ok! Deixa eu estar! Entendi mal, desculpa! Porquê estás com dois óculos de soccer? A minha namorada, deixa-me neste estado! Onde é que está a tua namorada? Está aqui, vai tirar fotos e... E caga-te na boca! Ah, e tu és tipo cabide! É, exatamente! E com maldito! Com maldito! Com maldito! Diz-me, Maceda, quem é que pagou o teu bilhete? Foste tu ou foi ela? Fui eu! E não preciso! E não preciso! Achas bem a merda que estás a fazer, pá? O miúdo quer estar aqui a curtir como deve ser, nem pode, pá! São 10 minutos! Uma linda portuguesa com quem eu quero casar! Desculpa! É mais fora tu que eu! Mas estava tanto... Tu rimou! É para sempre ter vida! É para sempre ter vida! É para sempre ter vida! É para sempre ter vida que é essa merda! É o Marante, pá! O Marante para as antes, caralho! Oh, menino Marante! Uma salva de palmas! Ai, a soltar e os sonhos Eu diga para voltar para te abraçar! Bruto! O Marante é bruto! Quem é que veio para ver? Bamba, a Trinoco e a Carolina João! O Marante é bruto! A arasa está cheia! Se fosse para trabalhar não vinha ninguém! Rubem Branco! Pá, mamas de fora às gajas com as mamas de fora! Os gajos se forem gordos com as mamas de fora! Estão-se a dizer o quê? Eu tenho mais mamas de certas gajas com o que eu já tive, por isso está tudo! Senhoras e senhores, recebam com um forte aplauso o cabeça de cartaz desta noite, Hugo Sonda! E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha que eu gosto, sendo uma palpa que eu gosto. Pai, eu já não saí daqui, já me apalpavam quatro vezes e uma delas foi o Grandalhão que me apalpou. Que homem. O que é que se passou? Foi assim um choco com purpurinas, veio para a cara e não saiu. Estava muito bem e do nada, o que é isto? Ele vai com o vento e fica acolado à cara. Pois é, então pelo simples ou não, começa a fechar as janelas que isso está grave, está bem? Antes de mais, só para eu não ter as chatices, que idade é que tu tens? 19. Então, minha querida, estás aqui a fazer o quê? A ver o J Balvin. E estás contente? Muito. Então porquê é que tu estás a falar com uma animação de merda? Quero-te mais acordada, caralho. Estou muito contente. Caralho. Ah, desculpe, está a levar com a luz, minha querida. Estamos a encandear pessoas, pá. Estou uma contraordenação muito grave. Olha, mas estás a ativar a carta agora? Estou. Mais um perigo na estrada, estamos fodidos. Sim! Minha querida, o que é que se passa? Nós queremos falar. O que é que você quer dizer? Quer dizer que adoro o J Balvin? O que é isto? Oh, mulher, não caia. É verdade. Pois é, pá. Tu só bebeste Coca-Cola até agora? Sim, só assisti. Quantos seguidores é que tens no Instagram? Ai, eu tenho bem poucos. Eu sou uma rapariga responsável, tenho o Instagram. Fechado. Ah, ok, ok, ok. E é só o Instagram que está fechado? Sim. Ou seja, o resto está aberto. Não, está tudo fechado. O Ben Branco. Olá, minha querida. Ah, isso é o meu nome. Então, o que é que se está a passar? Bem... Estamos bem, estamos às feras do J Balvin. Exato. Ok, tu estás notoriamente muito bêbada. E tu? Média bêbada. Está a mediar bêbada. Está a estar mais. Suana, ela também não tem só o Instagram aberto. Só para dizer. Ok, estamos a falar de putedo agora. Que homem. É loucura, é loucura. Vais dar tudo agora? Olha, eu queria. Então, porquê é que não dás? Porque ainda não começou. Mas assim que começar, tu vais lá para a frente louca, louca, louca? Não. Vou ficar aqui no meu cantinho. Ou seja, sinto que tu não estás assim com vontade de dar grande coisa. Olha, vou gravar para aquele lado agora. Mas imagina que me apeteça... Olha, agora vou gravar para aquele lado. Estou tão indeciso para onde é que eu vou gravar, pá. Não sei se tu consegues ver bem a camisa do gajo. Isto dá para ver tudo por dentro, também. Você já viu isto aqui que ele tem a coração? Ah, tens um coisinho do Fernando Daniel. Certo. Ok, e há quantos anos? Há quantos anos? É que tens mau gosto. Vieste cá para ver quem hoje? Fernando Daniel. Está... é às 8, não é? É às 8, exatamente. Vais chorar muito ao ouvir Fernando Daniel? Não. Vais lembrar do teu leis? Pá! Ela vai-se lembrar do leis que a abandonou? Não. Vai lembrar do leis que você abandonou? Não. Inês, sua maluca, você perdeu o coração a quem? A ninguém. A ti? Pá! Tu és o leis namorado da Inês? Sou. Pois é, a vida é muito complicada, puto. É feliz. Então ela não vai chorar no Fernando Daniel, sabes-tu? Se calhar. Partiste-lhe o coração, Inês! Foi o meu amigo! Partiste-lhe o coração! Oh, caga na Inês, vamos aí comer umas porcas. Começa pela amiga que é para doer mais. E esse está aqui para superar a ex? Pegue-lo. Está aqui para superar a ex? Puto, espera aí. Espera aí. Adolucentes com o coração partido são muito engraçados. Então, meu puto, é lá no noto, mano. Mano, já. Há quanto tempo? Duas semanas. Já pensaste que podes ir para ver esse bigode ridículo que tens, mano? Não chegámos a namorar. Ok. Prontos, é isso. Então, espera aí. Como é que alguém com quem tu não chegaste a namorar acabou contigo? Mano, é que tu falhaste duas vezes, boy. Não a assume e mesmo assim ela caga-lhe na boca, boy. Mas olha, mano, eu espero que tu superes essa merda. Tá, obrigado, mano. Tu mereces ser feliz. Não sei se vais conseguir, mas merecias. Está aqui sozinha, minha querida? Não, vim com os meus primos e com o meu irmão. Trouxe a família toda? É, exato. É tipo acampamento cigano? Sim, mas a mãe é parecida. Ok, mas vocês trabalham, é isso? Sim, claro. Temos que fazer alguma coisa para este país. Pronto, então é só o acampamento, o cigano não está. Isso, Noemi. Noemi? Sim. Que graças, ok. Noemi, tu és portuguesa? Sou portuguesa. Mas os tuos pais são... Eu vou ser única. Sabes que não foste tu quem escolheu o teu nome? Eu sei, por isso mesmo. Os meus pais já diziam que eu ia ser uma pessoa assim, diferente. Espetacular, não é? Na vida das pessoas. Diferente, não é? Por exemplo, as pessoas não têm pernas. São diferentes, não são melhores, mas... É isto, o meu Marés Vivas tem muita gente. Eu às vezes até fico a pensar, pá, mas onde é que a malta estaciona os carros? Porque eu acho que há malta que vem de carro até cá dentro. Se conduzir, não beba. O que é que achas do palco média? Vi há bocado um... Acho que era uma espécie de apresentador muito fraquinho. Muito fraquinho. Sim, sim, sim. Vocês viram também? Isso é verdade. A gente vai gravar no palco principal, está bem? Eu não vi, mas estou farto de ver o gajo. Estou farto de ver o gajo. Mas fraco. 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 Fãs. Estou-me a vir aqui muitas vezes. Não, é a primeira viagem. É verdade. O DJ é meu amigo. Como é que eu passo para ali? Se calhar não passo. O homem é simpático. Olha, tu é que sabes, velho. Nunca tinha visto um gajo com merdas na cara, velho. Foi obrigado, foi obrigado. Quem é que te obrigou? A minha mulher. Onde é que ela está? Está ali. Está lá. Acha não mal de ter visto a cama do homem, pá? Posso, posso. Olha, para mim é que quem gosta é trouxe o pijama. Estás a acompanhar os teus vídeos, mãe. Meu mano, não falas assim comigo para se estás a morrer, caralho. Estás bem ou não? Está tudo. Está tudo bem. E tu, estás bem ou não? Está tudo. Estás a curtir ou não? Andá cá, caralho. Estás a gostar, aí. Estamos no palco doce. Sabe, boa tarde. Estive. O Miguel, coitado do homem que te fizeste troça lá no meio. O Miguel, coitado do Miguel. Isto parece um menino também. Não é, Miguel, não é? Estás a ocupar mal, Miguel? Até mais contigo lá. Está a gostar? Amar. Está a ser bom? Muito bom. Incrível, incrível, incrível. Como é que é? Vais ficar a dançar até que aires para o lado ou não? Ai, podes ter a certeza, podes ter a certeza. Então, olha, pois chama-me que eu apanho. Boa sorte. Que homem. Elas andam aí ou não, maluco? Elas. Elas todas. Ah? Elas. Elas. Sabes quem são elas? Não, diz lá quem são elas. As pepistas. A senhora estava muito séria, peço desculpa. Quem é que eu peça para desligar a música? Parece que não está a gostar de ouvir. Quem é que eu peça para desligar? And I'm holding on to you. Olá. Você estava a olhar para a câmera com uma vontade. É, manda um beijinho lá para casa. Como é que chamas? Carolina. Carolina, que idade é que tens? 17. 17, é legal, vamos embora. Olá, boa noite. Olá. Boa noite a todos. Este é o último dia deste Marés Vivas 2023. Espero que tenham todos gostado, se divertido e desfrutado desta boa música que aqui se viveu em Vila Nova de Gaia. Obrigado, Madalena. Obrigada, Porto. Obrigada, Vila Nova de Gaia. Obrigada, Portugal. Adeus. Porto.